Olá, meus amores! Tudo joinha com vocês? Nossa aula de matemática de hoje é sobre medidas. Olha o que a Tia Holanda trouxe. Eu trouxe, olha, uma fita para a gente medir. Medir o quê, Tia Holanda? Medir o nosso tamanho. Eu quero saber qual é o seu tamanho. Você cresceu? Que tamanho você já está? Como que a Tia Holanda vai ficar sabendo disso? Olha só, nós vamos nos medir. Vamos tirar medidas hoje. Pode contar com a ajuda do papai, da mamãe, de todo mundo aí. Vamos medir de várias formas. A primeira, olha só, a Tia Holanda vai mostrar a altura que ela está sentada. Eu estou sentada, vou mostrar aqui a minha medida. Olha só, estou sentada aqui, eu trouxe isso aqui. Quem lembra aqui do nosso coisinho de flor de sustentar? Então, olha só, vou medir aqui. Olha só toda a altura aqui. Vamos ver o quê? Quanto está medindo esse mágico aqui? Coloca aqui... Setenta e quatro. Setenta e quatro centímetros está medindo aqui. Agora eu quero saber quantas flores, olha só, quantas flores eu vou precisar para medir essa altura. Isso mesmo, nós vamos medir com as flores, saber quantas flores vai precisar para a gente colocar aqui. Então, para ficar quase na minha altura, vamos deixar esse aqui da altura que a gente violanda, usando flores. Isso mesmo. Então, vamos lá, vem comigo, vamos contar aqui. Vou colocar aqui, olha só, vamos colocando aqui. Já temos tudo aqui, olha, uma, duas flores, três flores, quatro, cinco, seis. Ih, está ficando grande, gente, olha só. Vamos lá, vamos lá. Quatro, quinze, quinze. Olha a altura que ficou, gente. Olha aqui pertinho da tia Yolanda. Ó, eita, que ficou muito alto. Olha o tamanho que a tia Yolanda está sentada. Isso mesmo, você vai fazer isso na sua casa para tirar a sua medida. Agora eu vou medir quantos centímetros tem aqui. Vamos ver aqui, olha só. O que é 65 centímetros aqui que deu a altura dessas flores? Você está maior, está menor, está desse tamanho? Como que está a sua altura? Você está maior que isso aqui? Ah, então sabe o que você vai fazer? Você vai pegar os seus brinquedos. Brinquedos que possam colocar um em cima do outro. Pode ser lápis, o que tiver na sua casa, o que dê para empilhar, para fazer a sua altura. Olha aqui, pode ser com livros, a gente pode ir colocando. Vou deixar o livro aqui, dessa altura. Vamos ver. Com livros. Vou colocar, deixa eu ver que altura que a gente vai colocar esses livros aqui. Vou colocar 50 centímetros de altura para esses livros. Vamos ver se eu consigo 50 centímetros de altura para esses livros. Olha só. Vou colocando, cuidado para não derrubar. Se a gente bater assim, ele vai cair. Então olha, colocando um em cima do outro, com muito cuidado para não deixar cair. Vai equilibrando, devagarzinho. Será que eu consigo colocar 50 centímetros de altura aqui nesses livros? Com muito cuidado para não cair. Olha. Vamos ver se já tem 50 centímetros. Estamos com 40. Então deixa eu só equilibrar aqui, que está querendo cair. Vamos organizar. Porque não pode deixar esses livros caírem, Tia Yolanda. E vamos colocando. Um de cada vez. Olha, equilibrando. Devagarzinho. Bem que vai cair. Olha só. Ai, gente. Eu estou com muito cuidado para não deixar cair. E se cair, Tia Yolanda? Se cair, a gente começa de novo. Não tem problema. Bora ver se eu já falo em 50 centímetros. Falta pouco, gente. Para os 50 centímetros de altura. Muito pouco. Então vamos com bastante cautela. Com bastante cuidado. Olha aqui. Opa. Equilibrando. Equilibrando, equilibrando. Com muito cuidado. Olha só. Muito cuidado para não cair. Vamos. Bem devagarzinho. Olha como eu já consegui. Está quase. Muito, muito bem. Olha aí. Olha só. Que legal. Consegui equilibrar. E você? Conseguiu? Usou latas? Usou livros? Usou um brinquedo? O que você conseguiu fazer? Por quê? Conseguiu? Que altura? Se não conseguir a sua altura em pé. Pode ser a sua altura sentada. Pode ser a altura do seu boneco. O importante é a gente aprender a medir. Aí, olha. Certinho? Então eu quero saber de você. A altura que você conseguiu. De que você conseguiu? Faça aí que esse é o desafio de hoje. na nossa atividade de matemática. Combinado? Então, ó. Beijinhos para vocês. E até amanhã.